O fim de semana foi intenso no trânsito de todo o estado, teve acidente infelizmente com morte também registrado, a gente vai dar um giro agora. No sábado, uma batida de frente entre dois veículos deixou três homens de 23, 30 e 34 anos mortos. A ocorrência foi na SC 161, no interior do município de Palma Sola, no oeste do estado. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Uma saída de pista seguida de tombamento acabou em morte de um caminhoneiro no domingo. O acidente aconteceu na rodovia SC 350, em Caçador, e as causas ainda serão investigadas. Um homem de 60 anos morreu em um acidente entre dois carros ontem em Chapecó. Uma passageira do veículo ficou presa nas ferragens e foi encaminhada ao hospital. O motorista do outro carro sofreu ferimentos leves. Ainda nesse domingo, uma moto saiu da pista e bateu em uma estrutura de concreto, na SC 108, em Massaranduba. O acidente envolveu uma motociclista de 19 anos que não resistiu aos ferimentos. Um ciclista sofreu um acidente gravíssimo nesse domingo no Morro da Lagoa, na capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o homem de 24 anos bateu com a cabeça em uma pedra do acostamento e sofreu uma grave lesão no crânio. Ele foi levado às pressas para o hospital. Tchau.